Terminou no Rio de Janeiro a reunião dos chancelerios do G20, que reuniu durante dois dias representantes de 19 países, da União Europeia, União Africana, de nove países convidados e de 15 organizações internacionais, como a ONU e a OMS. O encontro é uma prévia da cúpula de chefes de Estado e de governo, que será em novembro também no Rio. A reportagem é de Ana Ribeiro. O G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional e tem, desde dezembro do ano passado, o Brasil na presidência. Na reunião foram debatidos assuntos prioritários, como a reforma da governança global. Todos concordaram quanto ao fato de que as principais instituições multilaterais, ONU, Organização Mundial de Comércio, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, entre outras, precisam de reforma para se adaptarem aos desafios do mundo atual. Quanto à ONU, todos mencionaram a necessidade de se conferir impulso às discussões sobre a reforma da organização, em especial do seu Conselho de Segurança, com a inclusão de novos membros permanentes e não permanentes, sobretudo da América Latina e Caribe e da África. O combate às mudanças climáticas e a aliança global contra a fome e a pobreza, uma proposta da presidência brasileira do G20. A renda dos mais ricos é 38 vezes maior que a dos mais pobres. Os 10% mais ricos do mundo detêm 76% da riqueza do planeta, enquanto metade da população, os mais pobres, 50% mais pobres, possuem apenas 2% da riqueza do mundo. Para dias, é fundamental que os países incluam nos respectivos orçamentos políticas para os mais pobres. O que queremos com a aliança contra a fome e a pobreza é um mecanismo prático para mobilizar recursos financeiros e conhecimento de onde são mais abundantes e canalizá-los para onde são mais necessários, apoiando a implementação e a ampliação da escala de ações políticas e programa no nível nacional. Ou seja, cada país, autonomamente, soberanamente, elabora o seu plano, atualiza o seu plano para quem já tinha. Mas agora, também, podendo receber o apoio em conhecimento e também financeiro, para que possa alcançar um resultado mais potente. A fala do presidente Lula a respeito do conflito entre Israel e Hamas repercutiu ao longo do encontro. A defesa da paz pelo governo brasileiro é uma defesa aplicável a todos os conflitos. Ou seja, isso tem sido uma posição clara do governo brasileiro, que é, no caso da eclosão de qualquer conflito, eu diria pregar pela paz. Visão parecida com a de muitos outros membros do grupo, como ressaltou o chanceler Mauro Vieira. Grande número de países de todas as regiões expressou preocupação com o conflito na Palestina, destacando o risco de alastramento aos países vizinhos. Vários demandaram, ademais, a imediata libertação dos reféns em poder do Hamas. Muitos se posicionaram, contrariamente, à anunciada operação de Israel em Rafa, pedindo que o governo de Israel reconsidere e suspenda imediatamente esta decisão. Destacou-se, a demais, virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados, como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina. Música Música Música